Música 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 Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus E aqui estamos nessa noite, nessa celebração eucarística Celebrando essa menina que entrou comigo aqui 100 anos de vida Dona Maria, celebramos então os seus 100 anos de nascimento Celebramos então a vida E aqui estamos em nome da Santíssima Trindade Podemos cantar? Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos em nome Para louvar Para louvar e agradecer Bem dizer, adorar Estamos aqui, Senhor Ao seu disposto Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Te aclamar Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Sejam sempre convosco Vamos, irmãos e irmãs, boa noite Seja muito bem-vindos a nossa matriz para celebrarmos juntos essa Eucaristia Vamos então nos colocar na presença de Deus Pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados Faça seu exame de consciência O momento é que você se coloca diante da infinita misericórdia de Deus Reconhecendo seus pecados Reconhecendo suas fraquezas Reconhecendo aquilo que ainda te impede de ser mais santo E estar mais próximo da vontade de Deus na sua vida O que viesse salvar Os corações arrependidos Piedade 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 De nós Piedade 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 Ó Cristo Oh Cristo Ele é Te chamar Os pecadores Humilhados Piedade 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 Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, quem te cedeis por nós Jumar Deus, Pai, que nos perdoa Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós E Deus que é Pai misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Glorifiquemos nosso Deus Com nosso rio de louvor Glória a Deus Lá no céu e paz aos seus amém Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, vem dizer Vamos, glória ao vosso nome Vossos vós agradecê-los Glória a Deus Lá no céu e paz aos seus amém Senhor nosso Jesus Cristo Lá no céu e paz aos seus amém Lá no céu e paz aos seus amém Lá no céu e paz aos seus amém Amém Lá no céu e paz aos seus amém Amém Lá no céu e paz aos seus amém Glória a Deus Glória a Deus Lá no céu e paz aos seus amém Oremos Nós rezamos por todos vocês Aqui reunidos nessa noite Pela intenção que cada um traz Em seu coração Para essa celebração Hoje de forma especial Quero rezar pelo Padre Washington Foi ordenado hoje de manhã Às 10 da manhã Na cidade de Iapu Ele será um padre teatino É da nossa diocese Mas é da congregação teatina E vai atuar em Belo Horizonte E rezando também Pela Dona Maria Que faz 100 anos de idade Nessa semana Pelos 32 anos de vida matrimonial De Eunício e do João E os 25 anos de vida matrimonial Do Paulo e da Dulce Mar Concedei a Deus Todo-Poderoso Que procurando conhecer sempre O que é reto Realizemos vossa vontade Em vossas palavras e ações Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Bendigamos ao Senhor Por sua bondade e compaixão Santuários de Deus E moradas do Espírito Somos animados pela palavra A superar o rancor E nos dispormos ao amor incondicional Do livro do Levítico O Senhor falou a Moisés Dizendo Fala a toda comunidade Dos filhos de Israel E diz-lhes Sede santos Porque eu O Senhor vosso Deus Sou santo Não tenhas no coração Ódio contra teu irmão Repreende o teu próximo Para não tornares culpado De pecado Por causa dele Não procures vingança Nem guardes rancor Dos teus compatriotas Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Eu sou o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Amarás o Deus Amarás o meu Senhor Pois ele é Com doce corações Bendizem Oh minha alma Oh Senhor E tudo o meu ser Seu santo nome Bendizem Bendizem Oh minha alma Oh Senhor Não te esqueça De nenhum De seus favores Bendizem Oh minha alma Oh Senhor Pois ele é Bondoso e compassivo Pois ele te Doa toda a culpa E cura toda a culpa E cura toda a tua Invermidade Da sepultura Ele salva a tua vida E dizem Que te cerca A gente é favorável É paciente É paciente É confuso E compassivo E compassivo É paciente Bendizem 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 Deus A gente é A tua vida 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 Ele é bondoso e compassivo, bendice, ó minha alma, ó Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio, nas coisas desse mundo, reconheça sua insensatez. Para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria desse mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito, aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Vós ouvisteis o que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo Não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário Se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo Para tomar a tua túnica Dá-lhe também o manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vires as costas a quem te pede emprestado Vós ouvisteis o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo E eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai Que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos Como vosso Pai Celeste é perfeito Palavra da Salvação Palavra de Salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar Veja meus irmãos e irmãs Nesse sétimo domingo então Do tempo comum A igreja vem falar sobre santidade Observe que as leituras Vêm nos pedir para ser santos Como nosso Pai Ele é santo E vejam Nós temos de fato que Encarar a santidade Não como algo que fica muito longe de nós Mas é um convite que é feito A cada um de nós a todo momento E deveríamos ter a santidade Como uma meta de vida Porque a cada passo que damos aqui na terra A cada ano que nós caminhamos Nós tínhamos que ter um propósito De sermos melhores Por exemplo Se eu encontrar A gente conta aqui hoje Daqui a um ano que vem Quando se encontrarmos de novo Nós deveríamos estar melhores do que hoje Como deveríamos estar melhores hoje Do que ano passado Então a nossa vida aqui na terra É um eterno aprendizado E um aprendizado Que deveríamos usar Para o nosso bem Para sermos homens e mulheres melhores Homens e mulheres mais santos E observe que Jesus Quando dá essa dica E hoje Nós lembramos disso aqui Achamos bem estranho Se alguém te bate na face Dê a outra para ele bater Mas a justiça No tempo de Jesus Um pouco antes dele até Era muito Era uma justiça muito injusta Porque No antigo testamento Nós vimos algumas partes lá De que se alguém matasse Por exemplo Uma pessoa na sua casa Você tinha direito De matar dez Na casa do outro Então era uma vingança Desproporcional Até vira essa lei do talião Olho por olho Dente por dente Ou seja Se alguém matar alguém na sua casa Tem direito de matar alguém na casa dele Se alguém fura um olho seu Tem direito de furar um olho dele Ficou equiparado Então menos mal Menos mal Mas ainda não é o ideal de Jesus O ideal de Jesus é o perdão O ideal de Jesus é a misericórdia E é isso que ele vai falar aí hoje Então quando alguém bate No seu rosto Dê outra face para bater Mas não é simplesmente Dar outra face para bater De uma forma passiva Veja que Jesus Quando ele Foi esbofeteado pelos soldados Quando ele foi entregue à morte E ele leva um tapa na cara O que ele faz? Ele revida? Ele dá outro tapa? Não Ele pergunta Por que me bate? Ou seja Uma agressão Ela tem que ter um motivo Jesus chama para conversa Jesus chama para o diálogo E assim deveria sermos nós Eu percebo que muitos casais mesmo Eu estou vendo aqui vocês Fazendo 25 anos Vocês 32 Quantos casamentos hoje terminam? Porque um está com raiva Fala alguma coisa O outro vai e retruca no mesmo tom O outro aumenta o tom um pouquinho O outro não se vê Para não ficar para baixo Aumenta o tom mais um pouquinho E aquilo vira uma briga O casal se separa Porque eles querem se equiparar Na mediocridade Se equiparar na mesquinhez Ao ponto que nós deveríamos Equiparar sempre acima do outro No sentido de De sermos mais evoluídos No sentido de fé Então o diálogo Ele é sempre o mais interessante Ele é sempre o mais importante E veja que Jesus hoje Nos chama a esse diálogo E nos dá uma receita Muito interessante Difícil Amai os vossos inimigos E quantas pessoas Que as vezes não vão com a nossa cara Quantas pessoas fazem coisa para nós Que nós não gostamos E que ficamos chateados E ficamos com raiva E vamos nutrindo aquela raiva Dentro de nós E as vezes perguntam para mim mesmo Padre, falando de tal Eu tenho raiva dele Eu não gosto dele O que eu faço? Eu repito exatamente O que Jesus disse hoje Reza para ele Porque veja Isso tem um escritor Que eu não me recordo o nome Que ele escreve exatamente isso Nesses livrozinhos De meio de autoajuda Mas é um psicólogo Ele diz assim Olha Não importa o que o outro faz com você Importa o que você faz Com o que o outro faz com você Porque veja Se alguém te tinga Se alguém te magoa De certa forma Ele magoou Pronto É um fato Agora como você vai encarar essa mágoa? Você vai começar a corroer aquilo dentro Deixar aquilo de corroer por dentro E vai alimentar sentimento de ódio Sentimento de rancor Resultado Isso vai fazer mal Somente para você Não atinge o outro Então é uma maneira até burra De resolvermos nossos problemas Com as outras pessoas Porque quando nós optamos Pelo caminho do rancor Pelo caminho do ódio O ódio é como se fosse Um veneno em conta gotas Que vai pingando devagarzinho Assim A cada vez que você pensa na pessoa Aí você lembra O que ela te falou Pode ser 10, 15, 20 anos Você lembra exatamente Como ela te falou Do dia A raiva que você ficou E aquilo vai te matando por dentro Agora se você resolve Perdoar Veja O perdão Ele é uma escolha Ele é uma escolha Nós escolhemos perdoar O amor se escolhe amar Deus escolheu nos amar Nos deu Jesus para isso Então se nós também Assim como Jesus hoje nos ensina Escolhermos o amor Esse amor que é revestido em perdão Vocês vão ver o quanto Nossa vida melhora Porque quando você reza Pelo seu inimigo Você não vai estar melhorando ele Porque ele já te fez raiva Já te magoou Então não importa Isso não vai voltar atrás mais Mas você vai se melhorar Porque rezando pelo bem do outro Automaticamente você também Se alimenta desse bem Mas querendo o mal do outro Guardando o rancor do outro Automaticamente você se alimenta Desse ódio É você que se alimenta Desse rancor E quem se alimenta de ódio E rancor Fica envenenado Então Jesus nos dá uma dica Hoje de sobrevivência emocional Que nós possamos então ouvir Aquilo que ele nos disse Se temos algum inimigo Entre aspas Reze por ele As vezes não é fácil Mesmo Tem certas pessoas Que são difíceis de conviver E a gente bota a culpa no santo Meu santo não bate com o dele Até parece Que santo é uma coisa a ver com isso Ai padre Meu santo não bate com o do fulano Fala assim Ainda bem que não bate Imagina se batesse Já não batendo Vocês estão assim Se batesse então Aí ia dar briga mesmo Mas enfim Nós não escolhemos Quem a gente vai gostar A gente não escolhe Quem vai gostar da gente Mas conviver com todos Nós temos Nós vivemos na sociedade Então portanto Que nós possamos aprender De Jesus Esse perdão Perdão É algo muito importante De se dar É o amor que se escolhe É o amor que se escolhe E na nossa vida é assim A cada dia Temos que escolher Amar E vendo aqui a família Da dona Maria Tenho certeza que você fez isso Muito bem né dona Maria Escolheu amar Amar os seus Quantos netos já tem? Quantos netos já tem? Quantos netos? É Não Anos é cem E neto? Mais de quarenta Ou cinquenta? Jesus amado Quando eu crescer Eu quero fazer cem anos também Aí olha só Me contaram Me contaram o segredo Da senhora Hoje Aqui nessa semana Diz que a dona Maria Ela vem Ela senta ali No quinto banco Todo sábado Diz que quando ela vem Ela vem pra missa a pé Ela mora lá perto da casa Do pai da Marli Lá no Santo Antônio E ela desce morrinha a pé E ela não gosta Que ninguém vem com ela Aí o filho dela Tem que vir de longe Ele fica de longe Observando a dona Maria E ela fala assim Pra que vir comigo? Não precisa? Tô nova Né dona Maria? Tô jovem Posso ir Né? É perigoso ela Socorrer ele no caminho Né? Muito bem Que Deus te abençoe Viu? Te dê sempre Muita força Sorrisão no rosto Essa família Que te ama Tenho certeza Que a senhora Corresponde Muito bem A esse amor Por isso estão aqui hoje Aí, diz Era a família Ela é grande Bocado nem veio A gente nem sabe Né? Quantos tem Né? Deus abençoe Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Jesus Cristo Louvado seja Louvado seja Louvado seja Louvado seja Deus abençoe Deus abençoe Creio no Espírito Santo Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Irmãos e irmãs Elevemos nossas súplicas A Deus Para que nos ajude A amar a todos Com coração sincero Digamos juntos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Vós Senhor Que disseste Seja santo Como sou santo Fortalecei Vossa igreja No caminho da sabedoria E da santidade Nós vos pedimos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Vós Que sois bondoso E compassivo Fazei Vossos ministros Leigos E ordenados Crescer em bondade Amor E compaixão Nós vos pedimos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Vós Cujo Cujo Filho Nos preveniu Contra a lógica Do olho por olho Livrai Vossos fiéis Da vingança E ensinai-nos A amar Todas as pessoas Nós vos pedimos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Vós que tornastes Cada ser humano Vosso santuário Ajudai nossa comunidade A reconhecer E honrar Vossa presença Nos pobres Nós vos pedimos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Porque sois santo Vós Que não nos tratais Como exigem Nossas faltas Concedei o descanso eterno Aos falecidos De nossas famílias Nós vos pedimos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Pela paz Pela paz A união E a santificação De todas as famílias Nós vos pedimos Tornai-nos santo Senhor Porque sois santo Venho a Ti E sei que não estou mais sozinho Muitas vozes Se elevam Para o céu Venho a Ti Como aqueles irmãos verdadeiros Que comigo Dão a Ti Seus corações E Tu Que és O amor Escuta Cada pece De dor De amor E Tu Que és A paz Dá-nos A esperança Em cada momento Senhor E abre O paraíso A paz E abre O paraíso A paz A paz Vem a Ti E sei que não estou mais sozinho Muitas vozes Se elevam Se elevam Para o céu Venho a Ti Venho a Ti Como aqueles irmãos verdadeiros Que comigo Que és Que és a paz Que és a paz Dá-nos a esperança Em cada momento Em cada momento Para a glória Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Ao celebrar Ao celebrar com reverência Vossos mistérios Nós o suplicamos Ó Deus Que os dons Oferecidos Em vossa honra Sejam úteis A nossa salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Corações ao alto Temos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação É justo E nos faz todos Ser mais santos Louvar a voz Ó Pai No mundo inteiro De dia E de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso irmão É Ele o sacerdote Verdadeiro Que sempre se oferece Por nós todos Mandando que se faça A mesma coisa Que fez Naquela ceia derradeira Por isso Aqui estamos Bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos Todos Para cantar Santo, santo, santo Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclam Vossa glória Hosana, hosana Nas alturas Bendito Que é bem Em nome do Senhor O Senhor Vossa glória Hosana, hosana Nas alturas Senhor Vós que sempre quisestes Ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo E falando conosco por Ele Mandai vosso Espírito Santo Afim de que as notas ofertas Se mudem no corpo E no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na noite em que ia ser entregue Ceando com seus apóstolos Jesus tendo pão em suas mãos Olhou para os céus E deu graças Partiu o pão E o deu a seus discípulos E amigos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos E amigos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Tudo isto É mistério Da fé Toda vez Que se come Deste pão Toda vez Que se bebe Deste vinho Se recorda A paixão De Jesus Cristo E se fica Esperando A sua volta Recordamos Ó Pai Neste momento A paixão De Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão Nós queremos A vós Oferecer Este pão Que alimenta E que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem Recebei Ó Senhor A nossa oferta E quando Recebermos pão E vinho O corpo e sangue Dele oferecidos O Espírito Nos una Num só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito Nos una Num só corpo Protegei Vossa igreja Que caminha Nas estradas Do mundo Rumo ao céu Cada dia Renovando a esperança De chegar Junto a vós Na vossa paz Caminhamos Na estrada De Jesus Daí ao Santo Padre O Papa Francisco Ser bem firme Na fé Na caridade E a Emmanuel Que é bispo Desta igreja Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada De Jesus Esperamos Entrar na vida Eterna Com a Virgem Mãe de Deus E da igreja Com São José Seu esposo Os apóstolos E todos os santos Que na vida Souberam amar Cristo E seus irmãos Esperamos Entrar A todos Que chamastes Para outra vida Na vossa amizade E aos marcados Com o sinal da fé Abrindo vossos braços Acolhei-os Que vivam para sempre Bem felizes No reino Que para todos Preparastes A todos Dá a luz Que não se apaga E a nós Que agora estamos reunidos E somos povo santo E pecador Dá e força Para construirmos juntos O vosso reino Que também É nosso Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre E com amor e confiança Rezemos juntos a oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu E com o nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis Caio em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos de todos os mares Oh Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz dos senhores Esteja sempre convosco No amor de Cristo No amor de Cristo Que nos une Nos faz uma grande família Saudemos uns aos outros Com a sua paz Amém Com o bem de Deus Retirás o pecado do mundo Tem de verdade de nós Vem de verdade de nós Vem de verdade de nós Com o bem de Deus E tiras o pecado do mundo Amém 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 E fomos também nós, e brilhe a Tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossas vidas. Nosso caminho, então, com Deus, queremos ser assim. Que o Pão da Vida nos revivore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida. Que meu Pai vê melhor. Luzes, acende com brandura, para a ovelha perdida, não medir meu sol. Por onde fomos também nós, e brilhe a Tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida. Nosso caminho, então, com Deus, queremos ser assim. Que o Pão da Vida nos revivore no nosso sim. Nós vamos ter uma homenagem feita pela senhora, pelos seus parentes e familiares. Merecedora do nosso carinho. Nasceu em 18 de fevereiro de 1920. Está completando 100 anos. Filha de Antero Martins do Santo e Maria Rosa de Jesus. Os pais eram muito católicos. Sempre que iam à missa, levavam os filhos na frente e os ensinavam a se comportar nas celebrações. Na infância, a pequena Maria Rosa tinha sua própria enxada, que era pequena e mais leve, com a qual fazia pequenos trabalhos na Rosa. Sempre usava o lencinho branco na cabeça. Dona Maria ainda lembra da infância junto aos pais, na cozinha de chão, onde, à noite, a mãe colocava brasas e um tacho para torrar farinha, de torrar farinha para esquentar o frio, enquanto o pai dedilhava uma viola. Estudou pouco, mas ainda deu aulas para alfabetizar outras pessoas. Casou-se aos 19 anos com o senhor Verício Louredo da Silva, na capela de Santa Efigênia, no distrito de Santa Efigênia. Mãe de 10 filhos, sendo 4 homens, 6 mulheres, todos criados com dificuldade. Chegaram todos à idade adulta, honestos e na fé em Deus. São eles, Maria, Sebastiana, Olga, José, Fátima, Geraldo, Ruti, Pedro, João, Rosane. Sendo que Maria, José, Fátima e Geraldo, para sempre em nossa memória e em nossos corações. Entre tantas dificuldades que passou, hoje é grata a Deus, pois perseverou na fé. Deus a abençoou, cuidou dela e de seus familiares, e que nada faltou espiritual e material. É por isso que estamos neste momento louvando a Deus e agradecendo em sua infinita misericórdia pela vida da nossa querida Dona Maria. Quando alguém lhe pergunta qual é o segredo para viver tantos anos, ela sempre sorrindo, responde. É o amor que a todos suportam. Sem lembrar que ela faz a melhor macarronada que eu já comi. Parabéns, Dona Maria. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. Parabéns, Dona Maria. No fim da tarde, quando tudo se aquietava e a família se ajuntava lá na alvendra conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava o importante não faltava o seu sorriso e seu olhar. Viu tantas vezes, vi meu pai chegar cansado, Mas aquilo era sagrado, um por um ele alfagava. E perguntava quem fizeram a estrefonia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se agitava. O sol se ponha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio roupa e voz cansada, Ele cantava mil voadas, E seu celular ao sol corrente. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família, Quando tantos não a tem. Agora falam do desquite e do divórcio, O amor virou consórcio, Compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que o falácio, Gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Chama isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Quando tantos não a tem. Agora falam do desquite e do divórcio, O amor virou consórcio, Compromisso de ninguém. A tantos filhos que bem mais do que o falácio, Gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Muito bem! São tantas emoções, né? Vamos então chamar os donos de seriantes aqui, Para a gente cantar parabéns para eles. Dona Maria já está aqui, vem para cá, Paulo do Cimar. Vem para cá. Está bem? Parabéns para você nessa data que ele está Felicidades Os teus anos de vida Parabéns pra você Essa janta querida Felicidades Os teus anos de vida Viva nossos aniversariantes Viva Muito bem, Deus abençoe Pode ficar todos aqui, vamos encerrar a missa juntos Que o Senhor seja convosco Que venha sobre cada um de vós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo